De somada para a Brava, a Unique Associação Biflores, que incentiva criadores de gado, a inviste no processo de selagem de foragens, uma prática para garantir o salvamento de animais na época de seca. Uniquez característica básico de exploração pecuária na nossa terra e tentiu o pasto na Tempuchuba e pouco ou mesmo nada na seca. Técnicas de conservação de foragem têm como objetivo fundamental aproveitar o excesso na Tempuchuba e guardá-lo para épocas crítico e manter sempre-se a qualidade e nutritivo. Na Brava, por exemplo, a Associação Biflores se incentiva a criadores a investir no processo de selagem de foragens. Além de ação de sensibilização, feito em grupo ou mesmo individual, a Associação já faz a demonstração de como aureta funciona esse processo e também para explicar e mostrar a criadores que há diferentes tipos de foragens que podem usar nesse processo. Tudo para essa forma, 10 meses sustenta-se a atividade pecuária sem grande esforço na época de seca. Em declaração à Inforpress, Vani Furtado, técnico de Biflores, foi que é preciso preparar nas águas, fazer plantação de campos de mídia ou capim e elefante, já que produção de pasto na ilha é que é grande e criadores normalmente optar para pastoreio livre. Nesse sentido, é defender que tem que fazer o campos que é próprio de foragem para depois fazer selagem e guardar um pasto com melhor qualidade para a época de seca. Uma prática que é uma mais-valia, já que é para permitir criadores manter produção de gado num nível sem quebra, realcei esse técnico que reforça que fazendo selagem, produto da manter qualidade, coisa que está a acontecer com o pasto, que é guardado de forma inadequada para criadores. Para o próximo ano, Biflores critica mais perto de criadores antes da época de chuva, no sentido de planear e organizar campos de foragem e, no mês de novembro, fazer um selagem de forma mais alargada e capaz de garantir sustentabilidade de cada criador envolvido nesse processo.